Produzir 160 sacas de café por hectare não é fácil, mas também não é impossível. Explicando aqui que estamos falando de arábica e sequeiro, porque no conilon irrigado a conversa é outra. Pois bem, há dois anos essa minha lavoura produziu 151 sacas de café por hectare. Um talhão campeão! Você pode conferir o vídeo que fizemos na época, o link vai estar na descrição. E esse ano, já estamos projetando para ela mais de 160 sacas de café por hectare. Baseado em uma amostra colhida alguns dias atrás. Você deve estar falando aí. Falar até papagaio fala. Por isso, eu vou documentar todo o processo. E não é para me gabar, para me engrandecer não. É com o melhor intuito de mostrar ao cafeicultor que existem caminhos para aumentar a produtividade. E compartilhar com vocês a experiência e, quem sabe, ajudar a você a aumentar também a sua produtividade. E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Keep Green, sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva. Um produto ICL, impacto para um futuro sustentável. Central do Adobo, referência em nutrição de plantas. Eu estou aqui com o Guido Reguim, que é amigo nosso de longa data, vizinho aqui da gente. E ele não acredita que tenha lavoura que produza mais que 100 sacas de café por hectare. É verdade isso, Guido? É, então, eu vivo da cafeicultura desde pequeno e nunca presenciei. Já ouvi falar, mas presenciar inóculo eu nunca vi. Produzi isso durante vários ciclos, vários anos. É, para mim, é história. E se eu falar para você que se for um Icatu, então? É, mais história ainda. Icatu na nossa região não vai bem. Pois é, a gente vai dar uma volta com ele na lavoura e quem sabe eu consigo convencer ele. Ou não, né? Vamos ver a opinião sua, né? Vamos lá. Aí, Guido, é o tamanho da lavoura, né, que a gente tem. A gente, essa lavoura, a gente já tinha uma produtividade bem alta nela. Sim. Aí, há dois anos atrás, para produzir, a gente, na verdade, foram quatro anos atrás, nós cortamos mais alto, deixamos ela crescer mais um pouco. Você pode ver que ela tem um corte mais alto, ó. Sim. Porque, olha ali, ela já tinha um corte alto e nós cortamos, olha ali, com dois metros e meio. Pode deixar o quê? Apostando na copada. Sim. Copada é um lugar onde a gente acha que tem mais luz, mais facilidade de produzir. E coloquei de escada aqui e desbrotamos em cima essa lavoura. Esse ponteiro. Essa lavoura, Guido, ela tem quatro de rua e meio entre plantas. São cinco mil plantas por hectare. Metares. Que a gente conseguiu. Essa aqui foi a rua que colheu, ó. Colheu. Colheu na parte de cima e na parte de baixo. São dez plantas. E você vê que o mesmo colheu, ela ainda continuou um pouco enfolhada. Sim. Repara para você ver o seguinte, Guido. Olha a estrutura de planta. Sim. Tronco grosso. Do começo ao fim. E bastante saia. Saia. Bastante arquiteto. Uma saia bem vigorosa. A gente já colheu com máquina aqui, mas sempre toma muito cuidado. A gente tem uma máquina, aluga, às vezes, uma máquina maior para poder... É, porque ela é muito alta, né? Isso. É, chega aí quatro metros e meio, cinco metros de planta. Como a gente tem esse espaçamento mais largo, de quatro metros de rua, eu falei, vamos apostar um pouco mais alto para poder fazer. É, e vem dando certo, né? Para você ver que a lavoura está produtiva, né? Independente do número, é muito café. É, muito café. Tem muito fruto na planta. Ronaldo, faz quanto tempo você trabalha com café? Gustavo, vai inteirar o ano que vem, 40 anos de previsão de safra, manuseio, assistência técnica, agronômica, né? 40 anos. 40 anos todo dia dentro da lavoura de café? Todo dia fazendo previsão de safra, uma surpresa atrás da outra. Certo. E você costuma acertar mais as previsões? Tem acertado bem. Eu costumo errar mais. Não, tem acertado bem. Mas aqui eu estou assustado com o tamanho dessa safra. Ela é muito grande e a altura de planta carregada até em cima é muito raro de vir. É. Difícil até de prever. O Guido, mas por que você acha que não bate os 160 sacos de café por hectare? Deixa eu passar para lá. Então, Gustavo, primeiramente é porque eu trabalho café toda a vida e nunca presenciei uma colheita de 160 sacos por hectare. E aonde que eu produzo, a gente usa uma tecnologia legal. A gente também trabalha com toda a tecnologia. Sim, são muito eficientes. A gente são produtores que realmente acompanham a tecnologia e produzimos bem. Sim. Há muitos anos, né? Há muitos anos. A maior produtividade que eu vi em um hectare lá na lavoura muito produtiva foi 90 sacas. Então, quando você vem e me fala 160 sacas, eu assusto. E ainda numa lavoura que é uma variedade que na nossa região não é uma variedade produtiva e não é uma variedade que dá peso no fruto, aí eu fico mais duvidoso ainda. Porque o ano passado a gente usou aqui o poliblém, liberação gradual, para não dar esses picos de nitrogênio, não dar estresse para a planta com o pico. E as foliares, a gente tem feito seis a sete foliares em transavouro. É isso. Em controle de doença muito bem feito, de forma preventiva. Perfeitinho. E a nutrição, eu tenho usado produtos quelatizados. No caso, foi o ProFol que nós usamos. Perfeito. Isso a gente já faz alguns anos, está jogando, trabalhando com ele. Perfeito, perfeito. Porque dá uma dinâmica melhor de nutriente, dá uma estrutura melhor. Então isso ajuda. Então, ou seja, o grande segredo, o manejo. Perfeito. O conjunto de ações. Mas os pulos do gato... É, acaba sendo o cuidado, o carinho. Talvez o maior pulo do gato, Ronaldo, a gente está esquecendo aqui. O que é? O meu pregado fala muito. O amor. O capricho. Tem que vir gostar, tem que andar na lavoura, tem que sentir o gosto de ver uma planta desse jeito aqui, né? Nessa sua lavoura aqui, você bateu 90 sacos de café por hectare. O que você fez de diferente para bater esse número? Qual foi o segredo que você utilizou? Então, para 90 sacos, primeiro você tem que ter um número de plantas razoável por hectare. Cinco mil plantas. Bacana. Uma variedade legal. E os tratos culturais bem certos e feitos na hora certa. E o clima, né? Eu acho que o que mais colaborou, talvez, nesse ano, seja o clima. A gente teve as chuvas na hora certa. E o clima correu tudo bem para que a gente atingisse essa produção. Você acha que é fácil manter essa produtividade alta? Porque a gente está batendo uma produtividade alta esse ano. Será que a gente consegue nos próximos anos manter? Consegue, mas depende de um fator muito grande que é a nutrição. Uma safra cobre o preço. Se você não abastecer, ela vai te frustrar lá na frente. É comum? Tem que ter abastecimento. É comum? Bater safra alta em vários anos? De jeito nenhum. Depende de manejo, de poda, de desbrota. Desbrota. Se você não desbrotar, você tem uma quantidade de galho improdutivo na lavoura, né? Se você não desbrotar, você não vai ter essa safra, sabe? E depende também de controle de doença. Então tem que ter um equipamento que faça a pulverização correta. Uma metodologia de pulverizar para atingir o alto, atingir a planta como completo, sabe? Aí consegue. E aí nós estamos vendo aqui, isso aqui é de tirar o chapéu. Agora, a gente, o nosso próximo passo aqui que é colher o café. Apurar, né? Apurar, secar. E confirmar. E pesar. E pesar, para ver quanto real que vai dar de café aqui mesmo. Confere a qualidade, né? Sim, sim. Qualidade. Tamanho da peneira, né, Gustavo? E ver se você é bom de acertar a previsão, se você não acerta a previsão. Se você acha que... Essa eu vou acertar. É, né? Essa eu vou, eu não consigo errar essa aqui, não é? Não tem dúvida. É capaz de eu errar para baixo. Perigoso errar para baixo. Então qual que é o teu número aqui? 160 para cima. Eu acho que vou bater um pouquinho mais. 165, alguma coisa assim. Bacana. Na outra vez, quando deu 151, a gente calculou 160. Na hora de limpar o café, bateu 151. Beneficiado. Não, mas o chuveiro é o melhor período, né? Isso. Esse período foi mais chuvoso. Ajudou a granar esse fruto. E você vai ter surpresa no piso. E você? Está no time do Ronaldo, que vai dar muito café? Ou está no time do Guido, que vai dar menos café? Escreva aqui nos comentários. E aproveita. E senta o dedo no like. E o interessante é o seguinte. Você tem um cafeicultor experiente. A gente teve aqui o Ronaldo, que é um agrônomo muito experiente também. Com certeza. O Ronaldo falando que pode dar até mais que 160 sacos de café por hectare. Você limitando em 100 sacas de café por hectare. Mas o contraponto é importante. Numa pesquisa, numa avaliação, é muito importante analisar os dois pontos e poder avaliar. O Ronaldo acreditou no que está vendo. Você só vai acreditar se vê. Tem que ver para crer igual o Santo Tomé. Com certeza. Então, vamos trabalhar nessa lavoura. Mais uns dois meses ou no final da panha. A gente vai colher esse café. Vai monitorar ele com bastante cautela, com bastante cuidado. Para exatamente saber o número. Eu não tenho a vaidade de bater 100, 120, 150, 160, 180, 90. Não tem problema nenhum. O problema é o que? A gente ter a técnica certa, aplicar corretamente, ter resultados bacanas e a gente conseguir replicar isso para os produtores. Não tem dúvida não. Você pode continuar. Eu acho que ainda tem um pouquinho para superar essa barreira. Eu acho que mais uma quirelica você supera. Perigoso chegar nos 200, aí ninguém vai acreditar. A turma do Cundilão vai ter que... Ninguém vai acreditar. Vai ter que dar um moralzinho para a gente. Vai ter um moralzinho. Vai ter uma hora, não. Não demora, não. E olha, é arábico aqui e sequeiro. Sequeiro. Daqui dois anos você vai ser rigado, se Deus quiser. Não, não tem dúvida. Eu acho que você pode continuar. Pode continuar. Porque às vezes uma área pequena, produziu para 3, 4 hectares. Se tivesse caprichado, se o produtor tivesse uma área menor e caprichado mais, ele colhia o mesmo tanto, né? Ô Ronaldo, vamos interromper só um pouquinho? Perfeito. Você já sabe, né? Mas eu vou te enganar. Não é para o Laia que agora não. É para mandar um abraço para o pessoal do Espírito Santo e falar que eu aprendi muito na visita que eu fui lá. E ó, rapidinho vou bater as produtividades que vocês conseguem aí, hein? Vocês são bons de serviço, mas estou na cola de vocês, hein? E agora chegou a melhor hora, a hora de sentar o dedo no like e deixe aqui nos comentários o que você está achando dessa lavoura de mais de 160 sacas de café por hectare. Você já viu isso? Escreva aqui que eu quero saber. Ô Ronaldo, eu já não estava me aguentando mais, estou muito marrento. E você ainda confirma a minha previsão, agora que ninguém vai me suportar mais. Pode, pode correr atrás. Não, mas é bom alertar que é o seguinte, não é uma competição. Isso não é concorrência, isso que é uma área de 1.7 hectares. Eu gostaria de conseguir números parecidos nos outros salhões que a gente tem também. Mas o importante é o quê? É a gente aplicar essas técnicas junto nas outras lavouras e aumentar a produtividade da fazenda. Da propriedade inteira, né? Isso, isso. Então a gente fica muito feliz, mas o importante é o cafeicultor ter consciência de não bater 160. Isso aí é uma coisa esporádica. Mas sim, aquele que produz 30, correr atrás do 35. Aquele que produz 35, correr atrás do 40. Aquele que produz 40, correr atrás do 45. E é isso que é importante, esse crescimento, essa evolução dentro da cafeicultura. Então eu queria muito, né? Que você já é parceiro nosso de muito tempo. Se você pudesse acompanhar a gente aqui na colheita. Acompanhar na limpa de café. Acompanhar todos os números. Seria o maior prazer do mundo. Eu vou gostar muito de ver. Primeira coisa, eu vou torcer para que dê os 160 sacos. Sim, sim. Porque o produtor de café, para ele, é louvável demais ele conseguir atingir esse valor. E é muito bom eu poder estar presenciando que, de repente, eu posso aplicar essa técnica nas minhas também e chegar. Apesar de desacreditar para esse ano em 160 sacos, eu fico muito feliz. E se você produzir, se você conseguir passar essa técnica para os outros produtores, porque a ideia do produtor é sempre estar produzindo mais. E de uma maneira consciente e sustentável, né? Porque senão nós não vamos continuar na cafeicultura. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pela tua colaboração. Te avisei de última hora, você veio aqui com a maior boa vontade. E muito obrigado pela tua participação aqui no Pé do Café. Obrigado eu, Gustavo, pela oportunidade de participar no Pé do Café. Para mim é uma honra. Está de parabéns. Está de parabéns. Ninguém vai me aguentar mais, hein, Ronaldo? Não, vai dar trabalho. Parabéns, tudo de bom. Obrigadão por toda essa colaboração sua aqui. Está de bom. Bom, nós tivemos aqui hoje a presença de um amigo cafeicultor que não acreditava nas 160 sacas de café por hectare. E também a presença do perito com mais de 40 anos de experiência em avaliação de produção de café. Daqui a alguns dias, depois do café colhido e beneficiado, nós vamos saber. O mais importante de tudo isso é que você, cafeicultor, tenha vontade e conhecimento necessários para aumentar a sua produtividade. Um grande abraço para você e até no próximo No Pé do Café. Central do Adobo Referência em nutrição de plantas Simonésia Caratinga e Manhuaçu Cafeira Zé do Flor A melhor opção para vender seu café Keep Green Sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. A ICL, uma empresa focada em soluções impactantes e inovadoras para nutrição e fisiologia de plantas, apresenta o Keep Green O primeiro biofetilizante da ICL a nível mundial que inaugura a família Bios. O Keep Green reduz estresse térmico e hídrico, proporciona maior concentração de clorofilas nas folhas, favorece a abertura e controle estomático do seu cafeiro. Keep Green Sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva. A ICL, uma empresa focada em soluções impactantes e inovadoras nas folhas, A ICL, uma empresa focada em soluções impactantes e inovadoras nas folhas,